Música Odívio Neto grava pela manhã programas de rádio e TV. Pela tarde, realiza a caminhada e panfletagem no centro da capital. Rosiana Sarney concede entrevista em TV local pela manhã. E depois, às 5 horas, visita o município de Itapecurumirim. Roberto Rocha participa pela tarde de inauguração da Central de Mobilização Imperatriz. Ramon Zapata grava pela manhã vídeos para redes sociais. E pela tarde, se reúne com representantes do Cinti Saúde. E depois, com a coordenação de campanha. Maura Jorge participa às 9 da manhã de caminhada na Rua Grande. E às 5 da tarde, faz caminhada no Saviana. Flávio Dino participa nesta quinta-feira de carreata nos municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trisidela do Vale, Bernardo do Mearim e Garapé Grande, Lago dos Rodrigues e Lago do Junco. Pela noite, realiza comício em Lago da Pedra. E aí